As andurinhas voltaram e eu também voltei Pousar no velho ninho que um dia que eu deixei Nós somos andurinhas que vão e que vêm à procura de amor Mas sempre volta cansada, ferida machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andurinhas eu parti sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andurinha voando sozinha não faz verão E aí 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 E aí